Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo. Caminhava às seis horas da manhã pela avenida e à minha direita, próximo ao jardim, e, assim, visualizei uma senhora que estava com um semblante triste e algo de dentro fez com que eu me aproximasse dela e a perguntasse, o que passa contigo? Ela olhando para os meus olhos e disse, ninguém pode fazer nada por mim. E aquilo me chamou a atenção e disse, compartilhe comigo, quem sabe, se uma boa conversa a gente não pode ter e nessa boa conversa a gente relaxa, a gente melhora o nosso astral, nós conseguiremos juntos encontrar uma solução para que a alegria volte a brilhar e que o seu sorriso brote na tua face como fosse um desabrochar de uma rosa. E, olhando para mim, disse, acredito que nem Deus consegue me ajudar. Eu disse, claro, que Ele conseguirá. Ele já está conseguindo. Porque nós estamos aqui conversando e esta conversa poderá surtir um grande efeito tanto para você quanto para mim porque eu agradeço a Deus a oportunidade de nós nos encontrarmos. A sua tristeza faz com que a minha alegria promova em ti também uma alegria. porque nem tudo na vida está perdido tudo estará ao nosso alcance compartilhe comigo Ela olhando com o olhar cabisbaixo disse assim, Senhor eu perdi uma filha Ela contava com 23 anos E essa tristeza fez com que eu direcionasse a minha vida às ruas porque eu não conseguia aceitar que ela me deixasse tão cedo E as lágrimas começaram a rolar da sua face E a emoção também me deu um ar singular Eu disse Posso perguntar-lhes por quê? De que forma a tua filha desencarnou? Ela disse Eu dizia sempre a ela que ela era forte e que ela venceria as drogas Mas ela não venceu A droga a venceu E levou para distante de mim E todos esses momentos da minha vida Eu não deixo de pensar nesse anjo que era a alegria do meu viver Era minha única filha Eu sou mãe solteira E fiz de tudo o que poderia ter feito para ajudar E hoje aqui a vontade que me deu foi de cometer um suicídio Porque eu não conseguia entender como que Deus atirou de mim Eu disse Se me permites Eu quero falar-lhe de Deus Deus muitas vezes E nós achamos que Deus escreve certo em linhas tortas Mas a verdade Ele escreve certo em linhas certas O nosso entendimento Que é deturpado Mas saiba Que eu entendo a tua dor Mas ela não passará Se vieres a cometer um suicídio Esse não é o caminho E nunca será Acredite nisso Se der a oportunidade de amar a sua filha Mais ainda do que ama Porque eu sei Que a presença É a ausência Mas você sabe Dentro do seu peito Que ela existe Então Não vale a pena tirar a própria vida Porque não resolverá o problema Ame-a Ore por ela Agradeça a Deus A oportunidade que ele deu Em viver momentos maravilhosos E que esses momentos De sofrimento Você não poderia Ter feito nada Porque cada um de nós Somos livres Para agir de acordo Como queremos E ela fez a sua escolha Infelizmente Fez uma escolha Não tão boa Mas nós Aqui podemos Deixe-me sentar Ao teu lado Para que nós Possamos compartilhar De uma prece A Deus Com certeza Você estará melhor Do que quando Eu cheguei Porque juntos Iremos agradecer A Deus E pedir Por esta filha amada E assim nós fizemos E ao final Da prece Vi brotar em seus olhos Um brilho Diferenciado Ele olhou para mim E disse Gratidão Parece que uma luz Adentrou Sobre o meu peito Para que me dê Forças necessárias Para eu continuar A viver Então pensem Que a vida Com todos os sofrimentos Com todas as decepções Com todas as angústias Nunca A solução É tirar a própria vida Deus É o Consolador Eterno Das nossas angústias Das nossas alegrias E da nossa vida Pensem sobre isso E até o nosso próximo encontro O nosso próximo encontro É o próximo encontro É o próximo encontro Obrigado.